Olá! O chá de hoje é para quem tem vícios de bebida alcoólica e quer parar de beber. Se você quer parar de beber, eu estou trazendo aqui um chá que vai te ajudar. Você vai precisar de 20 gramas de erva de São João, 20 gramas de casca de molungo ou molungu, conhecido por alguns, e 20 gramas de bardana, já é a medida certa. Bardana é levinha, 20 gramas, aqui também tem 20 gramas de casca de molungo e aqui de erva de São João. A erva de São João é folhas e cascas, é misturado. Já vendem assim, 20 gramas de cada. Você vai colocar um litro de água para ferver junto com elas e vai deixar, depois que estiver fervendo, 10 minutos fervendo com elas, ok? Um litro de água. 20 gramas de erva de São João. Bom, quando você for comprar, aonde você comprar, pede eles para poder separar 20 gramas em cada pacote para você, para ficar fácil, para você não errar a medida. Se você tiver balança em casa, beleza, mas se não tiver, você vai precisar. Então pede para separar 20 gramas cada pacotinho para você. 20 gramas de casca de molungo e 20 gramas de bardana. Colocou um litro de água, as ervas, dá uma misturada e coloca a ferver. E depois que estiver fervendo, você deixa 10 minutos fervendo, ok? Ferveu 10 minutos, agora é só apagar o fogo e esperar esfriar. Esse amor no chá, você vai tomar este chá 3 vezes ao dia. Se você quer parar de beber, você tomando 3 xícaras ao dia, com certeza, será uma grande ajuda para você nesse tratamento, ok? Qualquer dúvida, é só você me perguntar nos comentários que estarei te respondendo. Fique com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!